E essa responsabilidade é cabulosa. E como é que tu lida com isso? Então, agora eu tenho uma responsa muito grande. Eu tenho muitos seguidores. Por mais que eu fale... Eu falo algumas besteiras, mas sempre na consciência. Pô, presidente, bota a coisa ali e pode ir. Pega aqui pra mim. Essa responsabilidade é o seguinte. Eu tenho muito fã criança. Às vezes as pessoas me reconhecem também, mas as crianças são as primeiras. Eu tenho uma filha. Eu tenho muito apego com criança. A gente tem que instruir a nossa geração pra um caminho bom. A gente tem que dar instrução. Eu sou uma personalidade da internet. Aquilo que eu falo vai refletir no futuro da criança. Criança às vezes tá me vendo ali falando alguma besteira e vai falar, eu quero ser que nem ela, porque eu recebo muitas mensagens de várias crianças. As crianças me veem. Então, eu tento levar da melhor forma possível, assim, me reservar da minha vida privada, da minha vida pública. Mas eu sempre sou bem desenrolada. Eu sou bem tranquila referente a isso. Eu tenho consciência do que a gente... Eu tenho que ter consciência do que você fala. Você tem que ter consciência dos seus atos. A partir do momento que você se torna uma pessoa pública, você tem que ter consciência onde você vai. Até a quantidade de álcool que você vai ingerir se você beber. Então, você tem que ter resposta. É uma resposta grande. Salve, salve, rap maníacos! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Faz teu corre. Corre lá. Inscreva-se aqui no sininho, meu irmão. Faz teu corre, doido. Bora, bora, família. É uma total podcast. Paz!